Vai chegando o Frozen Faltando apenas Tinonasses para a partida Quinto paro e Hipódromo da Gávea Vai chegando o Tinonasses e Colocas Vamos ao pulo de partida Tudo pronto, todas colocadas Impaciência de Frozen Apito sim, vamos lá Atenção Foi dada a partida para o quinto paro Partida excelente Lá por fora, Folha Corrida Toma a ponta, 2 e 3 Ali por dentro vai avançando o Frozen Com o Tinonasses na luta pela segunda colocação Apito sim, corre em quarto A Balbo da Celeste em quinto Vamos para o final da reta oposta E Folha Corrida tem dois cobras de vantagem Lá por fora, Tinonasses em segundo Frozen, há um corpo em terceiro Cabeça, Apito sim em quarto Vários, Abobo da Celeste corre em quinto Passam da primeira para a segunda metade da grande curva E lá por fora vai avançando o Tinonasses Sobre Folha Corrida Frozen agarrada em terceiro Apito sim próximo em quarto Vários, Abobo da Celeste corre em quinto Pisar a seta dos oitocentos Final de Folha Corrida E a ponteira Um corpo inteiro Tinonasses mais próximo em segundo Frozen, algo balançado Com a Rin Terceiro, Apito sim em quarto Em quinto afastada Abobo da Celeste Já vão se aproximando da curva chegada na punta Folha Corrida Contorna a curva chegada E entram pela reta final Folha Corrida e ponteira Um corpo inteiro Tinonasses avança por fora E vai lutar pela primeira Tinonasses Folha Corrida Tinonasses já dominou Livrou cabeça e pescoço Meio corpo de vantagem Folha Corrida em segundo Frozen aberta Corrida no terceiro Na ponta Tinonasses Um corpo inteiro Um de luz Vantagem Frozen por fora Passou para a segunda E tenta avançar Sobre a ponteira Tinonasses é a ponteira Um corpo inteiro Frozen em segundo Na ponta Tinonasses Está brigando Pegada de cota Tem duas cobras De vantagem Frozen em segundo Na ponta Tinonasses Ronaldinho Lima Tinonasses Vão pegar só na ducha Frozen em segundo Na ponta Tinonasses Cruzam a faixa final Tinonasses Frozen Folha Corrida Bob da Celeste Apito sim O resultado do quinto páreo O resultado do quinto páreo